Entre 5h45 e 7h15 da manhã, depois da tarde, 4h45 às 6h15 da noite, só embarca aquele profissional que trabalha em uma empresa que, segundo o decreto, é essencial. A empresa cadastrou o funcionário e ele embarca certinho. O horário tá ok, tá tranquilo, só que terminou esse horário, olha só que o tumulto, a confusão, muita gente. Tá lotado todo dia? Tá, tá lotado. Olha isso. Mas não pode embarcar em pé, como é que faz? Tem jeito, tem mais pé. O ônibus saiu lotado e tá sendo assim todos os dias. Quanto ao bloqueio, tá ok. As pessoas estão entendendo que aquele horário é só pra quem a empresa cadastrou, o funcionário passa a carteirinha e entra. Agora, quem não trabalha nesses serviços que até então não são considerados essenciais neste momento de pandemia, aguardam depois. E aí é que tá acontecendo. Muita gente é aglomerada, muitas pessoas esperando pelo ônibus. Quando o ônibus chega, sai assim, como a gente acabou de ver. Outro ônibus saindo, algumas pessoas já estão em pé lá dentro, super lotação, um ônibus atrás do outro. Tô vendo aqui que algumas pessoas... Olha isso, a quantidade de gente vai embarcar assim mesmo. Olha isso. Gente, super lotado. Tá cheio, sei lá. Sim, lotado, lotado o ônibus, lotado. Eu confesso que desde o início do escalonamento, eu não tinha visto um ônibus sair tão lotado desse jeito. Você ia embarcar nesse? Não quis. Por quê? Eu tô aqui. Você acha perigoso? Não. Aqui na Praça A, a situação é completamente assustadora. O que é que tá acontecendo aqui? Isso aí, ó. Todo dia aqui é desse jeito aí. Eu achei todo dia, não adianta nada. Ela vai embarcar desse jeito? Pois é, tá lotado, lotado. É chão, é cheio, é essa bagunça desse jeito. Não tem nada, não melhorou nada. Parece que hoje tá pior. Tá pior, hoje tá pior. Nossa, gente, olha aqui, a plataforma continuou cheia, mesmo o ônibus saindo, só que não é apenas essa plataforma que está nessa situação. Seis horas é tranquilo, agora a partir das 7h15 a gente pega o ônibus lotado. E os ônibus estão muito lotados. Muito, muito lotados. Essa é a realidade da Praça A, olha pra ver a quantidade de pessoas. Onde a gente olha, é assustador a situação. Cadê o ônibus? De madrugada, bem vazio de madrugada. E agora nós podemos, ó, ficar de jeito, esperando o ônibus aqui, ó. Então a gente pode não. Então a gente pode dizer que temos um novo horário de pico. Isso, ó, mudou, aliás, mudou a hora de pico pra depois dar 7h15, né? Isso aqui não tem condições, isso aqui não é justo com a população.